Surfistinha da Penha, conhecido pela prática de roubos à Zona Norte, encontrado sem vinda em Cordovil. Famoso nas redes sociais ele morreu após tiroteio na tarde desta quarta-feira. Segundo a PM criminosos em dois carros trocaram tiros. Além de surfistinha, outro homem caiu e um terceiro foi ferido. Um polícia ao que passava pelo local também foi atingido no ombro. Conhecido nas redes sociais por ostentar o produto de roubos, além de gravar e postar suas ações criminosas praticadas em cima de uma moto, principalmente em bairros da Zona Norte, Paulo Sérgio Ferreira Pereira, de 19 anos, conhecido como Surfistinha da Penha, foi encontrado morto, nesta quarta-feira, em Cordovil. De acordo com a polícia militar, uma equipe do 16 graus BPM, Olaria, foi acionada após uma balaria entre criminosos que estavam em dois carros. Na rua Pedro Rufino os policiais encontraram surfistinha já sem vinda, juntamente com outra pessoa não identificada. Um terceiro suspeito foi ferido e levado para o Hospital Getúlio Vargas. Ainda segundo a PM, o surfistinha era especializado no roubo de carros. O fato de usar uma prótese no lugar da perna esquerda amputada não intimidava a surfistinha, que era temido na Penha e em bairros vizinhos. Além dos três, um cabo da PM que estava de fogo também foi ferido no ombro. Segundo o relato do agente ele passava pelo local no momento do tiroteio e foi atingido por uma bala perdida. O policial também foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas. O caso foi registrado na 38ª DP, Braz de Pina, e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital.